Oh, vida, carro, dinheiro, fiel e amante Oh, vida, cicado, baile, moleque, provocante Que é o Wilton, pesadão Nossa, loucura rasgando as madrugada Nossa, nas 60 eu passei embalado Nossa, que pena, ganhamos em disparada Nós é o Zilão que acerta seu ponto fraco Nós é genial e aqui não tem fotógrafo Hoje as coordenadas é uma nova história Várias gatinhas de sabores diferentes Adivinha quem sua filha vai ver novamente Oh, vida, carro, dinheiro, fiel e amante Oh, vida, cicado, baile, moleque, provocante Oh, vida, carro, dinheiro, fiel e amante Oh, vida, cicado, baile, moleque, provocante Oh, vida, cicado, baile, moleque, provocante Nossa, loucura rasgando as madrugada Nossa, nas 60 eu passei embalado Nossa, que pena, ganhamos em disparada Nós é o Zilão que acerta seu ponto fraco Nós é genial e aqui não tem fotógrafo Hoje as coordenadas é uma nova história Várias gatinhas de sabores diferentes Adivinha quem sua filha vai ver novamente Oh, vida, carro, dinheiro, fiel e amante Oh, vida, cicado, baile, moleque, provocante Oh, vida, carro, dinheiro, fiel e amante Oh, vida, cicado, baile, moleque, provocante Eu tô fechadão com o Jonathan Cauê e Start Funk Schisco, schco! Chico! Chico! Pai! I'm weapons! Pai!